Olá, salve, salve, no ar mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVRS, emissora pública de televisão da Fundação Piratini e também pelo nosso site, o www.tvr.com.br. E no programa de hoje nós temos música ao vivo com a cantora Mafalda Minossi, que apresenta amanhã no Sgt. Peppers o show Cool Romantics, acompanhada do guitarrista Paul Ritchie. Nós também conversamos sobre a oficina Teatro na Caixa de Sapato, uma realização da mostra sustentação de teatro em miniatura e começamos com artes cênicas mesmo, recebendo o pessoal da Companhia de Teatro O Imaginário de Rondônia, que apresenta amanhã no Teatro do Sesc, às sete da noite, o espetáculo As Mulheres do Aluá, que está dentro da programação do palco, do festival Palco Geratório Sesc Porto Alegre. Sejam bem-vindos a Porto Alegre mais uma vez. Eu sei que alguns de vocês já estão retornando à cidade depois de outro festival, uma outra edição do palco Geratório. Mas esse espetáculo, como eu estava falando com as meninas, né, porque eu falo justamente sobre isso, o ser mulher e principalmente numa situação muito específica com relação ao espaço onde vocês vêm, né, de Rondônia, né? Sejam bem-vindos. Isso mesmo, obrigada, boa tarde. Isso mesmo, o espetáculo As Mulheres do Aluá é resultado de uma pesquisa que se iniciou em 2012 em processos criminais reais de mulheres que viveram lá em Porto Velho, cidade de onde nós somos, no surgimento da cidade, que foi a partir da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aí imagina isso, né? Está lá a floresta amazônica e vai ser construída uma ferrovia transpassando tudo aquilo. E essas mulheres foram parar nesse lugar em situações bem adversas, assim, já pelo fato de serem mulheres naquela época. E esses processos, eles interessaram a historiadora Nilza Menezes, que foi quem trouxe como provocação para o grupo, né, como material para esse processo criativo. E aí a dramaturgia veio do Euler Lopes e a gente conta a história de quatro dessas mulheres que foram condenadas por questões banais, assim, coisas que a gente fica até hoje chocada, assim. Como uma cebola, no caso, tem muitas histórias, né? Exatamente. Tem a história da cebola, a história da prostituta, que foi presa porque era prostituta, porque não servia mais a cidade como ela serviu no início, né, da carreira dela, digamos assim. Tem a história de uma barbadiana que foi, assim, o marido morreu, a barbadiana ficou sem marido e ficou, assim, como as outras, né, disponíveis para uma violência mais, assim, como acontecia com as mulheres naquela época. Então, são histórias, assim, que foram mais condenadas pelo pensamento homem, que não é só da época, que hoje em dia também tem, mas uma contextualização um pouco mais, assim, escondida, velada, mas que existe bastante. Então, a luta começa lá e continua e não sei até quando vai, porque a gente tem que estar sempre lutando mesmo e mostrando a cara, mostrando a cara na cena e falando sobre essas mulheres. Então, o espetáculo deu um up, assim, para a gente poder estar mostrando um pouco mais dessas histórias. Porque até então, o grupo tinha um histórico de pesquisa, de espetáculos, onde a gente estava sempre pesquisando a história dos homens, né? Nós temos outros espetáculos também sobre os coronéis de Barranca, né, da época dos seringais, lá de Porto Velho, da região amazônica. E esse espetáculo a gente começou, então, desde 2010, que nós já tínhamos também passado com outro trabalho feito sobre as mulheres e agora, oito anos depois, nós estamos no palco giratório, novamente, com um espetáculo que fala sobre as mulheres também. Então, eu acho que está dando certo o nosso trabalho nesse sentido. Você não tem alguém que assine a direção do espetáculo, né? Sim, não tem, tem. Tem? É, no caso, eu sou o diretor do espetáculo. É que na nossa ficha eu vi ali como pesquisador. Então, tem uma pesquisa e a direção é tudo isso. Chico, como é que funciona trabalhar esse tema tão sensível às mulheres e ter esse filtro e esse olhar sensível ou olhar uma escuta atenciosa para esse tema? Como é que funciona isso? Eu acho que explica tudo porque eu nasci de uma mulher, né? E minha mãe, ela foi uma guerreira enquanto ela esteve nesse plano aqui. Eu acho que isso já dá uma base para esse trabalho que a gente discute muito feminino, né? No outro trabalho, em 2010, quando nós passamos, nós fizemos lá na terreira da tribo do Oinóis, um trabalho também muito poético e tal. E nesse, a gente quis também dar voz a essas mulheres que, em 1910 até 1930, elas não tiveram essa oportunidade, né? Não teve essa chance de ter essa voz. E aí a gente pega esses processos, transforma em dramaturgia, faz também uma ficção da parte para conectar com o aluá. O aluá é um refresco, uma bebida fermentada que é servida ao longo do rio. Quando as mulheres estavam lá nas comunidades, elas faziam o aluá, deixavam fermentar um pouquinho mais para poder dar um barato para elas irem para o forró, para encontrar seus amores e ali fazer também com que a coragem se estabelecesse ali, né? Então, aí ficcionamos, mas na verdade são casos reais acontecidos nesse período. E também a gente teve uma sacação assim no desenho do espetáculo de levar para um lugar, porque na Amazônia a gente tem algumas cidades que são cidades abandonadas, onde as pessoas viraram pedras, homens e mulheres viraram pedras. E a gente remete essas mulheres para esse lugar, elas viram mulheres de pedra e aí uma vez por ano elas saem dessa condição e vêm falar as memórias, relembrar essas mágoas, toda essa construção, né? Então, e assim, a gente viu que esse espetáculo ia ter um tempo muito de vida útil, curta e de repente o espetáculo cresceu e se avolumou. A gente não gostaria e nem quer que ele siga por muito tempo, porque na verdade a gente quer que as violências contra as mulheres sejam exterminadas. Mas aí de repente a gente apresentou no Rio de Janeiro, quando a morte de Marielle completou 30 dias e foi assim um baque, o teatro lotado. Nós passamos duas horas e pouco debatendo esse tema que está tão presente na nossa sociedade. Não só esses temas, essas violências que são estampadas de um caso ou de outro, mas as violências também sutis que acontecem dentro dos lares, que acontecem em ambientes públicos, que muitas vezes não tem a visibilidade, como teve esse caso da Marielle, né? Eu acho que violências como estão na peça também, que já aconteceram, fazem a gente pensar sobre essas pequenas coisas que acontecem. Ou onde está a ponta desse iceberg que a gente está hoje, está em bases muito mais profundas de um Brasil muito mais subterrâneo. Para encerrar, rapidinho, rapidinho, por favor. É que tem a questão também da ocupação da Amazônia, né? Teve uma pressão muito grande do governo central de ocupar a Amazônia. Então, a ocupação da Amazônia, nos anos 70 e 80, foi uma forma de opressão contra as pessoas e, principalmente, as mulheres. As mulheres eram muito vitimadas nesse processo, em função dessa questão do pensamento homem e do pensamento também, que é integrar para não entregar, né? E esse homem, que é um homem maior do que não só essa relação de poder, também com as comunidades, não só de gênero. Queria agradecer a presença de vocês, Queria desejar a vocês um bom espetáculo, uma boa estada aqui em Porto Alegre. Lembrando que amanhã tem uma única apresentação das mulheres de Aluá, da Companhia Imaginário, o Imaginário de Rondônia, no Teatro do Sesc, a partir das 7 horas da noite. O Festival Palco Geratório segue em Porto Alegre até o dia 26. Obrigado pela apresentação de vocês, certo? Bom, a gente escuta agora a música da Mafalda Minossi e do guitarrista Paul Richie, que formam o Empatia Jazz Duo, que apresenta amanhã à noite, no Sgt. Peppers, o show Cool Romantics. Então, por favor, música para nós. Como é que antes, mais de antes, darão a minha vida para a vida te darão Sembra um sonho Rivederti, accareçá-te Com as mãos, as suas mãos Eu prenderão Como é que antes, mais de antes Te darão La minha vida Per a vida Te darão Ogni giorno Ogni estate Dolcemente Te darão Como é que antes Eu de primeiro Te darão Como é que antes Eu de primeiro Te darão Como é que antes La minha vida Per a vida Te darão Sembra um sonho Rivederti, accareçá-te As suas mãos Nas mãos Estringerão Como é que antes Eu de primeiro Te darão La minha vida Per a vida Te darão Ogni dia Ogni instante Dolcemente Te dirão Como é que antes Eu de primeiro Te darão Como é que antes Música 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 Como é prima, de onde é prima, como é prima, tão herói Muito obrigado, Mafalda. Depois, no segundo bloco, tem mais música e nós ainda conversamos sobre o show, o Cool Romantics, que acontece amanhã aqui em Porto Alegre. Bom, agora nós falamos sobre uma das atividades da Mostra Sustenta Ação de Teatro em Miniatura, a oficina Teatro na Caixa de Sapato. Conosco, o Anderson Gonçalves, que é da organização do evento. Então, antecipando o festival, já começa a primeira atividade. Isso, Anderson, tudo bem? Exatamente, tudo bem. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Nós sempre tivemos uma preocupação dentro do Sustenta Ação de criar um evento que deixasse legado para a cidade, que fosse uma constante durante o ano, né? Que não fosse um evento pontual e depois, daqui 12 meses, retorna. E aí, agora, na terceira edição do Sustenta Ação, que está trabalhando com mostras de teatro em miniatura, a gente está conseguindo isso a partir de agora com essas oficinas. São pequenas oficinas, pequenos workshops, que vão acontecer daqui até outubro, quando a gente vai ter uma grande semana de vivência, de 15 dias. E a primeira é com o Rudinei Morales, com o teatro na caixa de sapato. Bom, vou explicar um pouquinho desse teatro em miniatura, como ele funciona, e principalmente essa oficina, e para quem ela é desenvolvida, quem pode fazer a oficina. Então, o Rudinei é um artista aqui, né, de Porto Alegre, já com uma carreira bem consolidada. E ele traz um pouco da experiência que ele tem no espetáculo dele, que é o teatro de caixa, onde ele brinca com a ideia do Toy Theater, né, que é aquela ideia do século XIX, onde um brinquedo se transformou em arte, ou a arte se transformou em brinquedo, não sabemos bem, onde você tem pequenas representações, miniaturas, dos teatros da época, né, então as peças, as óperas. E o Rudinei fez uma adaptação disso para que qualquer pessoa possa exercitar, qualquer pessoa possa brincar com essa ideia, que é através de uma caixa de sapato. Então, ela é uma oficina que é voltada para educadores, para pais que querem fazer alguma atividade diferente com seus filhos, para os curiosos, para quem quer ingressar no mundo do teatro e miniatura, e pode ser um caminho bem simples e, ao mesmo tempo, muito instigante, né, ela é bem ampla na sua abrangência, e com certeza o pessoal que for vai se divertir muito, porque o Rudinei é uma figura ímpar e a oficina dele é muito boa. Põe uma técnica que cada vez tem agarado mais adeptos, inclusive o próprio festival tem dado números, né, que mostram que as pessoas públicos que começam, que são diminutos, que às vezes até para, são espectadores, um espectador por vez, mas chegou a um grande número de pessoas durante os festivais, né? Muito, muito. Nós duplicamos de um ano para outro, de 2016 para 2017, nós passamos de mil pessoas atendidas nas caixas para duas mil, mais ou menos, e nós conseguimos ver, a partir das ocupações que o coletivo Caixa de Pandora, que é um coletivo que se firmou na cidade, com teatro e miniatura, que as pessoas estão recebendo cada vez melhor. Hoje nós estamos com ocupações em parques, em praças, nos teatros, tivemos a experiência agora, há pouco mais de um mês, de fazer algumas ocupações pontuais no Centro Municipal de Cultura, e tem sido muito interessante, as pessoas estão se sensibilizando, se tocando muito, muita gente que não conhecia, apesar de Porto Alegre ter ótimos artistas de teatro e miniatura, muita gente não conhecia ainda, e aí acho que é uma boa oportunidade que o Sustentação se firma para fazer com que essa arte miniatura cresça. A nossa expectativa para 2018 é de ampliar isso no ponto que 2019, quando se celebra 30 anos o Teatro Lambi-Lambi, uma celebração que vai ser internacional, a gente consiga ter dentro da mostra 30 caixeiros e muitos deles formados aqui, se tudo der certo. Bom, então é uma excelente oportunidade para começar essa formação e o contato para quem ainda não conhece e para quem conhece, aprofundar um pouco mais com a oficina Teatro na Caixa de Sapato, que acontece nesse domingo no Espaço Motirô, que fica ali na Duque de Caxias, 163 espaços aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, e outras atividades vão acontecer, algum endereço eletrônico que as pessoas possam buscar mais programação e acompanhar o que vai acontecer durante o ano até o festival. Nossas páginas no Facebook, Mostra Sustentação, Teatro e Miniatura, Coletivo Caixa de Pandora e Trupe de Trapo também. Obrigado, até a próxima. Bom, agora a gente faz um breve intervalo e já volta com a música de Mafalda Minossi. É um instante só. Quando nós, por causa de um solo estante, ci guardamos indiferentemente, pensamos em fundo a cosa somos, quando improvvisamente ritrovamos todos os momentos que precisamos recordar e podermos adorando. E podermos amar, nós compreenderemos É de uma sera, amanhecerá, que estamos a cena. É de uma sera, amanhecerá, que estamos a cena. É de uma sera, amanhecerá, que estamos a cena. É de uma sera, amanhecerá. É de uma sera, amanhecerá, que estamos a cena. É de uma sera, amanhecerá, que estamos a cena. E o projeto Noites Especiais apresenta amanhã, no Sgt. Peppers, o show Cool Romantics, com a cantora italiana Mafalda Minotti, acompanhada do guitarrista americano Paul Rich. A apresentação também marca o lançamento do terceiro disco do projeto Empatia Jazz, do Sejam bem-vindos à Estação Cultura, Mafalda Paul. É um prazer imenso estar aqui com vocês, antes de tudo, porque estamos em Porto Alegre, uma cidade que nós amamos profundamente. E eu, principalmente, principalmente ser italiana, de origem italiana, eu sei que estou aqui numa terra muito preciosa, pela cultura, pela história e pelo meu coração, porque aqui já tive lembranças belíssimas. Bom, e a tua relação com o Brasil, ela é extensa, ela é grande, tanto na troca com relação à musicalidade, né? Traz muito dessa musicalidade italiana que tu mostra pelo mundo todo, mas também tem bebido também dessa musicalidade brasileira, colocando um pouco de bossa, um pouco... E muito mais agora de jazz na tua musicalidade, nesse trabalho que a gente está mostrando aqui, os três discos, né? Agora, justamente, é o Cool Romantics que tu chega para mostrar aqui em Porto Alegre, né? Sim. Acabamos agora de tocar uma música do Ennio Morricone, um grande, imenso músico, compositor de trilhas sonoras. E o que é interessante, por exemplo, nessa música, que é também trilha de filme, filme homônimo, Meteo na Seracena, e a intérprete principal, a atriz principal é Florinda Boca. Florinda Boca, que é uma atriz brasileira que na Europa teve um grande sucesso. Então, eu acho que com esse projeto, com a empatia, tem vários sonhos realizados. O primeiro, de poder colocar, nós dois juntos, em ação, um tocando as cordas do outro. Ele toca minhas cordas vocais e eu toco as cordas do instrumento dele. Instrumento maravilhoso, tão amado no Brasil, não é? Nesse caso, é uma guitarra jazz. Lá, tem na escondida, lá, uma guitarra brasileira, uma del vecchio. Ou seja, um entrar no sapato dos outros, na vida do outro, emotiva, espiritual, musical. Porque são tantos anos que tocamos juntos, desde 96. E agora, nós pegamos um repertório que não foi fácil de ser escolhido, tanto que ocupou um espaço de três álbuns. Começando com o Empatia, o primeiro, de dois anos atrás. O ano passado, o Inside, se olhando um pouquinho mais por dentro. E agora, se abrindo, nesse Cool Romantics, aonde tem compositores também, como você falava, Tom Jubin, tem grandes inspirações com Cole Porter, com Piaf, Luiz de Tenko, Bindi, Sergio Andrigo. Ou seja, são todos compositores que escreveram muito bem o amor, retrataram a melodia de forma superba. E, ao mesmo tempo, nós achamos uma forma musical nos nossos arranjos, nas nossas batucadas, para poder contemplar também a música brasileira, que já faz parte, definitivamente, da minha vida. Bom, e esses autores, compositores que tu citaste, atravessam a tua carreira como um todo, né? Se for inspiração, lá no começo da tua carreira, tu já cantou em outro momento, e eles retornam para esse trabalho hindu, né? Sim, eles retornam, eles se reinventam, eles renascem. Nós também temos uma grande preocupação, a minha, principalmente, por ser uma intérprete de música italiana. A minha grande preocupação também é fazer uma forma de expansão da beleza da música italiana, porque penso que ela ficou parada, talvez, em um tempo que existe somente na lembrança de pessoas que já hoje são adultas. Quando, na realidade, eu penso que a música italiana é a bela música, deve também chegar nas novas gerações, deve ser conhecida. Então, essa é um pouco a minha função, já com a idade que eu tenho, os palcos, os trajetórios, trias sonoras, filmes, bababá. Eu penso que o que importa é a essência da música, é o instrumento que exerce a música dentro das nossas vidas. É um instrumento fantástico, abre as almas das pessoas, deixa a gente mais interagindo um com o outro, deixa mais os aspectos bonitos dos seres humanos expostos. E o show da noite lá no Sgt. Peppers? Três álbuns, um material muito grande, o que vocês vão separar, o que vocês separaram para colocar no palco lá do Sgt. Peppers? Antes de tudo, eu tiro o meu chapéu para o produtor cultural desse projeto, que é Antônio Villeroy, que é um patrimônio da música brasileira. Além que eu sei que vocês são muito ciumentos dele, que quando ele sai do Porto Alegre, diz, Antônio, volta, volta. Mas é fantástico, porque Antônio está fazendo esse projeto nessa casa que eu acho muito interessante, muito bonita, que é o Sgt. Peppers, uma casa aconchegante, com bom som, para nós podermos apresentar, com certeza, músicas também que não podem faltar, como é Eu, que amo o Soloté, de Sgt. Drigo, Azzurro, de Paulo Conte, mas também terão músicas que vêm, como eu já falei, do repertório do Coldport, do Piaf, do Luiz Ditenko, do Bindi. Por exemplo, a música que vamos tocar depois, provavelmente, no terceiro bloco, é uma homenagem à Bossa Nova. Então, terá também, pelos 60 anos da Bossa Nova, mas também, se não fosse tido 60 anos, para nós, correrá exatamente igual. É o grande, imenso, incrível, talvez, maior escritor de melodia do mundo, que é Antônio Carlos Rubinho, maestro. Bom, então, nós vamos encerrar o Estação Cultura com essa canção, mas antes, chamar, lembrar o pessoal do show, então, Cool Romantics, que acontece amanhã, a partir das 9 horas da noite, no Sagem Peppers, com a Mafalda Minotis e o Paul Ritchie. E participação especial de um querido gaúcho, que é o Luciano Maia, no acordeão. No acordeão, também. Algumas músicas, vai mandar bem. Então, tem essa música italiana, esse jazz totalmente contemporâneo, releituras, coisas novas e velhos, clássicos, sucessos aí. Quintino Bocaiúva, 256. Mafalda, Paul. Obrigada. Eu que agradeço, certo? Lindo a entrevista, obrigada, lindo espaço. Ah, e agradecemos, e queremos, então, que vocês pedissem mais um favor para vocês, que é encerrar o programa de hoje com mais uma canção, por favor. É certo. O que é encerrar o programa de hoje com mais uma canção, por favor. O que é encerrar o programa de hoje com mais uma canção, por favor. O que é encerrar o programa de hoje com mais uma canção, por favor. O que é encerrar o programa de hoje com mais uma canção, por favor.